Hey, quer ver meu cosplay de anjo? Ai meu deus que fofo! Quero! Não tenha medo! Me diz pra não ter medo! Por que você me chamou um mero mortal? Carinho! Tch 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 Eu vou desenhar uma versão humanizada de você! Uou! Hum... Ah, quase pronto! Hehe, o que que você acha? Oh! Krampus! Krampus! Me leva com você, Krampus Eu sou do mal Você é tão bonito, Krampus Me leva com você Tem que comer muito feijão com arroz pra chegar no meu nível Ei, você pode segurar a porta, por favor? Ei, Ice Cream Você tem medo de alguma coisa? Eu danço nas trevas Tem que ser algo muito assustador pra conseguir me dar medo Vem sobre isso Olha como a minha cara é pequena Uma criança Uou, o que vocês estão fazendo? Olha lá É tão bom ver você de novo Ainda brincando com as ordens das trevas? É, não, talvez A brincadeira acabou Romance Hein? Ei, olha o que eu sei fazer De que lugar do inferno você veio? Chicken, o povo quer saber Qual a sua opinião a respeito de Ice Cream? Coelho Algo mais? Eu não sei, polêmico Coelho Essa não é sua forma real Algo mais? Coelho Olha pra você Não é bonzinho todo momento, hein? Tava tão bravinho Eu só não levo desaforo pra casa, é isso Admita Você quer ficar bravo? Quer ficar absolutamente selvagem? Vai lá Ahn, tá feliz? É um começo É um começo Ei você, dragão fedorento Caro de ranzinza É hora de ver o caos se espalhar Ahn, você é Edi Olha, foi seu pequeno Ed Lorde Ahn, você é, você é Para, vai pra trás Espera um minuto Será que eu esqueci de jogar o lixo pra fora? Ahn, não Eu coloquei pra fora Isso iria me tirar o sono Ahn, alô? Ahn, não, não tô ocupado não Só fazendo minhas tarifas diárias Você só traz escuridão e maldade para esse mundo E você é um puritano estraga pra seres Você deveria ser eliminado antes que libere mais caos Eu posso jogar você no buraco mais fundo do inferno E o que te impede? Eu certamente poderia Ahn, ahn Ahn, ahn Ahn, ahn Que que é? Ahn 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 Obrigado.